Vou ligar agora, eu quero ver aqui, é só a Dona Grau, quero ver se pegar! Homem, 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 mais uma pegadinha do canal André Maneu, pegadinhas do Brasil. Alô? Alô, Solange? É eu mesmo. Solange! Fala! Ei, ei, é que eu tô ligando que eu tenho um anúncio na internet, é que a senhora tá vendendo sabonete usado. Aí eu queria saber por que é que a senhora tá vendendo sabonete usado, hein? Sabonete usado? Ô, 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 ô! Como essa da gota serena é essa? Foi a senhora que anunciou, botou que o sabonete era usado, mas tá em ótimo estado de conservação. Só tinha lavado a parte da frente, a retaguarda, nunca tinha lavado. Vá, mas vai tomar na ova com uma vaca nova. A senhora já deu banho em cachorro com o sabonete? Eu não sei que gota serena é isso, viu? Viu? Não é porque assim, eu pensei que o sabonete era mais bem conservado, mas de certa a senhora usou ele até pra lavar as hemorroidas. Vai, vai comer fava com toicinho, moço. A senhora tá nervosa comigo, é? Eu tô, sim. E outra coisa, viu, Dona Solange, aqui tá dizendo que a senhora tá vendendo esses sabonete, eles tão cheios de penteio. Ah, vai, vai, a p*** que pariu, viste? Um bichão grosso, dá quase um dedo. Cachorro safado, bandido. Vocês entregam o sabonete em domicílio? Só o respeito, viu? Tá ali embaixo, viu, comigo, viu? Ah, não é porque você é frouxo, é que você pode me esculhambar, não, viu? Não é porque você é corno meu que você também me esculhambar, não, viu? É verdade que tem penteio teu de 89 naquele sabonete. Ó, respeite, corno. Parece que nem o sabonete tira a caatinga do teu umbigo. Viado, viu? Tá ali, está adorando. Pagadilina. Tchau, almoção. Vou ligar agora, a camisa hoje tá com menos barba do que o Tommy Grant. Vamos ver se pegar. Alô? Alô, quem tá falando? Deseja falar com quem? É o Ivoneide? Sim. Ô, Ivoneide, eu queria dar uma palavrinha com você. É sobre o quê? É sobre umas letras que você mandou aqui pra gente, a gente tá achando muito imoral, sabe? De quê? Umas letras. Que letra? Umas letras que você escreveu, que mandou pra gente, das músicas, que o pessoal achou assim, muito pesada, sabe? Assim, umas coisas muito cabeludas. Aí pra gente lançar esse disco de funk aqui, o design não dá certo, não. Ó, eu não sei de letra não, viu? Mas, Alô, por que tu não muda a letra desse funk ao invés de ter que pagar um francês? Por que, meu filho, eu não vou pagar uma coisa que eu não fiz. Ah. Pronto, e qualquer coisa, você liga pra mim que eu vou dar parte sobre isso. Que eu não vou pagar uma coisa que eu não devo. Fala de pagar, quando é que tu vai pagar o vaso? Porque, bruto, né, quebra vaso, né? É. É, tu é filho de minha quebra vaso? É o da madrinha. Respeito minha madrinha, viu? Respeito é você. Você quer o quê? Você deve ser que... Tá falando com o quê? Com o rapazinho, né? Não, eu tô falando com o quebra vaso. Fala e vai. Fala e vai você, seu quebra safado. Ajo, ajo, ajo. O leite é quebra vaso. Fala o procurar o arro do homem ou do jumento. Você, seu pai, sua mãe e a família total. Se você tá precisando do arro do jumento, venha pra entregar que tem muita pra você e quem quiser. Seu freio, deixa e tira a onda. Me respeita. Me respeita o arro do jumento, seu c**o, brigosa. Tchau, jararaca. A hora do moção. O penale no está no arro. Viva, 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 como o sol. Mário, vou pegar aqui, mamão. Vou ligar agora. Eu já tô com o Lariado pra encercar o meu arro. Exatamente. Liga lá. Vou ligar lá. Tá chamando lá. Homem, homem, homem. Alô? Alô, Dona Rajone? O que tá falando? Dona Rajone, tá falando? Ei. Dona Rajone, eu sou o proprietário da casa. O que a senhora alugou, a senhora saiu do imóvel, deixou muito acabada. E a senhora vai ter que pagar o prejuízo, viu? Não, meu filho. Meu filho, é ligação errada, viu? É, não. A senhora alugou uma casa a mim com oito suítes, piscina, playground, sauna, quadra polo esportivo e um galinheiro no Morumbi, em São Paulo. Eu nunca fui em São Paulo. A senhora tá rindo, né? Tô rindo porque nunca fui em São Paulo. Nunca na minha vida. Não, não sei se a senhora foi. Não sei se a senhora alugou e mandou umas pessoas pra lá que acabaram com a casa. Não, eu não aluguei, não fiz nada. O que é essa? Ah, já é um assunto sério desse. A senhora tá tratando com brincadeira, é? Não, meu amigo. Sabe por que é que eu tô tratando assim? Eu com brincadeira. Tô rindo porque eu nunca fui em São Paulo. Nunca dei documento meu pra alugar a casa em São Paulo. que eu não preciso de casa em São Paulo. Não, mas tá lá a casa, foi alugada a senhora. Eu quero saber se a senhora vai acar com prejuízo. Não, não tem prejuízo, não tem casa alugada, não tem nada. Eu vou chamar minha esposa aqui. Me dê um minutinho que eu vou chamar ele aqui pra ele conversar mais você, viu? Não, é, Jônia. Eu só quero receber esse pagamento. Quem que a senhora me deixou uma posição? A senhora vai dar? Eu vou chamar meu marido pra você explicar essa história. Toda a historinha é pra ele, viu? E onde é que eu boto umas calcinhas? Vem, é suja, calcinha, eu deixei lá. Bote no c**** da sua mulher, ou da sua mãe, seu filho de rapaz. É isso. Quem tá falando, cabra safado? Cabra do seu c**** bandido safado. Você vê o que você não fala, c****. Já calma, você já morroida. Vai vender a sua casa no ensaio, cabra safado. E respeito com ela, viu? Eu tô. Eu não da parte de você, mas eu sou amigão bandido. Eu? Não, eu cheio do seu barrigonho. E o dinheiro da casa? Vai vender essa porta e pegar no ensaio, bandido do ajeto. É aluguel. Essa mulher que me gravou em São Paulo, cachorro. Foi. Cabra safado. Já calma, meu amigo. A cama, a cama, a palestra que eu vou me dar sua cama. Agora engostou mesmo. Cabra safado, bandido. Diga umas palavras de amor aí. Vai tomar no seu c**** bandido cabra safado. As você? Chau, uau, 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 almoção. Não tem nem água pra tomar banho na tua casa Você deve lá Precisar mesmo Alô? Opa, tudo bom? Tudo bom Amiga, quem tá falando é o doutor Wilson Xuxo Eu sou médico A gente tá ligando pras pessoas Gratuitamente, fazendo exames Passando consulta E eu gostaria de saber do senhor O senhor sempre vai ao médico Ou o senhor vai quando sente dor Como é? Sempre eu vou Pois olha, eu vou ligar um aparelho Que a gente trouxe de Massachusetts Os Estados Unidos da América E eu vou ligar aqui o aparelho Vou ligar no telefone E eu gostaria que o senhor pudesse Tomar bem muito fogo E fazer um ar bem grande O máximo que o senhor conseguir demorar, senhor Viu? Vou ligar aqui pra mente agora Vamos lá Vamos lá O senhor tá cansado, não? Não Muito pouco Pois é que o senhor não tá cansado Vem aqui em casa Lavar minhas cuecas, por favor Meu amigo, eu tô aqui Eu tô aqui com o negócio É um problema sério, rapaz Não é ser vergonhoso, não, viu? Não, sério mesmo Você devia me respeitar Que eu sou um doutor, viu? Pô, você é um cabacé-vergonha Eu prometo formar de uma sexuça Você é um sé-vergonha, cabacé-vergonha Um doutor O Brasil é só moção Pegadinha do moção É daquele joio Vai lá Ou, 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 ou Caronval, pipoco É isso aí, será, né? É, será. Mais uma pegadinha do canal André Maneu, pegadinhas do Brasil. Oi. Você é Vera? Sou. Vera, a gente aqui dá gás para todos e a gente tá querendo saber da população, do modo geral, o que é que ela tá achando do preço do gás. Ô, tá caro, né? Tá caro? Ah, tem canto, é mais caro ainda, tá caro tudo, viu? Ai, Vera, me diga uma coisa, o que é que você acha dessa implantação do gás natural para poder substituir esse bujão de gás de cozinha? Eu não sei nem como é que eu te explico isso daí, ó. Eu não entendo, já essa parte aí eu já não entendo. É porque é um projeto de gás humano, onde a pessoa vai reaproveitar o gás, que ela expele, bota pra fora e vai engarrafar pra utilizar no lugar do gás de cozinha. Você concorda? Ô, não, 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 não. Por quê? Porque é muita porqueira. Então, no caso, você não é a favor de reaproveitar os gases humanos, o famoso pum, pra cozinhar. Você gostaria de pagar por um gás mais caro? Não, eu prefiro pagar o gás caro, né? Bom, então eu vou anotar que você conta reciclagem, reaproveitamento do gás do pum e colocar aqui a dona Vera, né, seu nome? É, com certeza. É o que o povo chama, de doida, é? Não, aqui não tem nenhuma doida, não. E cadê a doida? Olha, tá no p*** da sua mãe e no p*** da sua mãe, que você, ó, se você, eu já sei de onde tá ligando. Eu já sei de onde você tá ligando, você tá brigando com as pessoas erradas, não ligue pras casas dos outros não, pra tá passando trota, tá bom? Pá de doidice, me digam onde é que tá, doida? Ó, tá no p*** da sua mãe, seu vagabundo. E eu já sei quem é você e eu vou chamar a polícia. Pá de doidice, é doida. Me chamar, né? Eu gosto tanto de doida, doida, vai, doida. Tchau, 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 tchau. Mais uma pegadinha, eita, pra cair o cabelo. Eu vou lhe dar, a ver se pegar, se dá uma poupa. Vai, homem, homem, homem. Alô. Opa, tudo bem? Tudo. Quem é? Nossa, a Luísa, é? É. Opa, Luísa, a gente é aqui da Orquestra Sinfônica de Triângulo e a Gogo de Ohio. E a gente tá fazendo uma pesquisa pra ajudar no nosso próximo CD, se existe uma música pra cada momento da vida da pessoa. Existe sim, com certeza. Luísa, então na sua opinião, qual é uma música pra escutar no momento que a pessoa esteja bem alegre? É, sabor de mel, porque quando você tá além, você tá de Porto de Vitória. Ah, sabor de mel, né? É, da Mário, sabor de mel. Eu sei. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel. Bom demais, Luísa. Luísa, tem alguma música pra animal de estimação? Claro que não. Não, não. Não, não. Não é pra quem não tem o poder. Ah, porque tem gente, né? Cri um hamster, o bichinho tá com enxaqueca, ele bota uma música, né? Pra ele melhorar. Não tem tipo de coisa, não, viu? Pronto, eu vou notar aqui a sua opinião, vai ajudar muito no repertório do nosso novo CD. Aí eu quero agradecer a você, viu? Que é a bunda de comprimido, né? Não, acho que é da tua mãe. Não, mãe, não. Meu filho, procura o que fazer. Deus me abençoe, tá? Tu não é bunda de comprimido, não? Bunda de comprimido é a da sua mãe. Seu filho de uma... Fala direito, viu? Não fala direito pra você que vem, que é bunda de comprimido. Bunda de comprimido é a... Que lhe pariu, seu filho de... Tu é o bunda de Aécio, é? Vai se lascar, pai. Se ligar pra quem agora, eu vou descobrir que é esse número, vou bater em cima, viu? Não bate em cima, não, porque eu me ofereço de fimose. Vai tomar no... Ó, pai. É, mas Luísa, não é bunda de comprimido, não é? Seu c***, fila da c***. É, mas Luísa, não é? É, mas Luísa, não é? Hoje é horrível. Calma, calma. Ó, quer que a fuma? Ó, ó. Ó, ó. Se eu pegar aqui, vai dar, sabe daquilo? Ó, ó. Eu quero ver o pipô. Vem cá, mano. Ó, ó. 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 Eu não me escrevi história de água pra ninguém, não. É o seguinte, dona Marisa, funciona assim. A senhora vai pagar a sua água, a conta normal, mas uma parte dessa sua água vai pra outra pessoa que tá precisando mais do que a senhora. Ah, eu não doei água pra ninguém, não. Na minha cidade não tem ninguém, agora não teve informação de nada. Mas o que tá ligando pra aquele? Aí a senhora, dona Marisa, tem só que dizer a quantidade que tá doado, que a gente manda os correios e deixar na casa da pessoa que vai ser beneficiada. Eu não vou dizer de jeito nenhum, porque eu não sinto a sessão. Eu não sinto de jeito nenhum, não me cadastrar de jeito nenhum. Dona Marisa, aí quando a senhora se inscreveu, tem lá um lugar pra dizer a quantidade de água que quer doar, a senhora botou quanto? Eu não me inscrevi, se for possível eu vou a frente com isso aí, porque eu não me inscrevi em canto nenhum, dá a bola no lago a ninguém. E aí vou me inscrever com água pra pagar água pelos outros que eu tenho condição, é? É porque disseram que a senhora tá lavando o carro, o moto, tudo aí na sua calçada, entendeu? Eu? Eu? Pode tirar, porque eu não aceito isso aí de jeito nenhum. E pode mandar uma fiscalização na minha casa. Tá certo, eu vou escrever aqui que eu botar aqui, por favor. E fiscalizar o desperdício de água na casa de abelha. Ô, você tá com chateação. Oi? Vai chatear o diabo, viu? Abelha? A abelha? Só que tá com chateação, vai chatear o diabo, a abelha pode ser o maribone que tem por aí, que aqui não tem abelha não. Abelha? Não! Você ligou pra casa dos pessoal da pesada mesmo, viu querido? Se lascou. Não, eu, eu, pedido amigo, não faça nada comigo, não. Você se lascou com nós, você pensou que, tá vendo, um dia você ia se dar mal, você podia ligar pra casa de outras pessoas, mas agora você se deu mal. E aí você caiu mesmo na casa pessoal da bandaieira mesmo. E eu pensei que aí era uma comédia, que a abelha tava aí, é? Só se for no c***, seu viado, seu arrombado, viu seu gay, vai trabalhar vagabundo, safado, imundo. É só a abelha pra botar mel na minha boca. Vá tomar no c***, seu viado, vá, seu arrombado, vou ligar pra polícia, mas eu sei preso, seu vagabundo, imundo. Tô vazio, é maladeiro. Tô vazio, é maladeiro. Opa, tudo bom? Tudo bom. Quem é que tá falando? É Alexandre o Grande, tudo bem? Tudo bem. É Alexandre? É Nazaré que tá falando? É. Opa, do Nazaré, é o seguinte, a gente tá ligando para as residências, falando com as pessoas, né, as criaturas humanas. Sim. E gostaria que a senhora dissesse algumas palavras, né, pela experiência que a senhora tem, o que a senhora acha da juventude? Poxa, é muito importante. E a senhora se considera uma pessoa jovem? Me considera, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, eu gosto, eu gosto de, eu me considero uma pessoa jovem. Gosta, né? Gosto, gosto muito de dançar. Eu ligo o som aqui em casa e danço sozinha. Ah, Pai Nazaré, a gente toma aqui da associação, é chamada Jovo, que é jovem, ontem, velho, um tonte. Eu queria saber se eu chamasse a senhora para fazer um negócio, a senhora ia? Depende, depende aí do que você vai me chamar. Não, é o seguinte, como você é jovem, cheio de gás, é só para você ir dar meia hora de peido na cara de um bandido armado até os dentes. Você vai. Você é muito é sem vergonha, seu cabra-corno. Você é um corno. Respeito. Você é um corno. Repita. Você é corno. Corno, não. Seu cabra-corno. Eu cabra-corno. Você é um corno. Eu tenho. Você é corno, corno. Eu estudo menos corno. Você é corno, seu corno. Diga de novo, se for lá. Você é um corno. Nigere, olha. O Brasil é só moção. Eu vou ligar para a Estelita, que ela pediu para entrar em contato com ela, para limpar o nome dela. É minha minha. Não é outra, outra é veraca. Diz que ela pega a condução. Será, hein? Quando o chão mel é de bigode grosso. É bigode grosso. É bigode grosso, hein? Como é? Alô. Alô, é Estelita, é? É. Ô, dona Estelita, eu estou ligando para a senhora, porque a senhora estava querendo limpar o nome da senhora e a gente faz esse tipo de serviço, entendeu? Limpar o nome? É. Limpar o nome como? A senhora não falou que estava querendo limpar seu nome? Não. Eu nunca falei sobre isso, não. Pô, tá aqui um pedido da senhora querendo limpar o nome. A gente pode ir quando aí? Não, e eu não liguei para ir fazendo isso aí, negócio de limpeza de nome, não. Estelita, o que foi que aconteceu que a senhora deixou seu nome sujar? Mô, só eu não estou entendendo esse negócio de limpar nome, não. Ah, tem uma coisa séria, tá aqui a senhora querendo limpar seu nome, a gente quer fazer o serviço, tem uma coisa séria, a senhora está levando para brincadeira? Brincadeira não. Eu quero saber como é que a gente faz agora. Não, eu não vou fazer nada, que eu não pedi limpeza de nome, que eu não tenho meu nome sujo. Pô, aqui o senhor está com o nome de bigode grosso. Vamos limpar ele, vamos? Vamos limpar o seu, né? Seu bigode está sujo, viu? Vamos chegar aqui, velho! Olha! Mas, pedestal vai arredor pra dizer segredo. Todas estão aí no juiz, não tem? Desatualmente, doutor. Eu não vou dar olho... Liga, 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 liga... Bigode grosso, pedora. Ih, vem, né? Né, é, ih. Homo, hon, hon. ONU! ONU! Alô? Eu queria falar aí com a estelita pra limpar o nome dela, por favor. Venha limpar aí, aí você é limpo e dá um c******, tá bom? Depois eu vou limpar o seu aí, tá? Ei, tu fala direito, viu? Fala direito é tu, cachorro, vagabundo. Eu vivo dentro da minha casa, vivo a minha custa, vagabundo. O teu telefone na minha casa é pago, é limpo, não deixa ninguém, não. Mas vivo a grosso deve. É que é só o que fazer, vagabundo. Não tem o que fazer, é que é só o que fazer. Tá caçando aí até de roubar, é, meter trote na gente pra roubar, é? Tu já beijou algum homem pensando que era ela? Ah, cabra, tu caça outro jeito. Liga pra outras pessoas, procura tua família, liga pra tua família, vagabundo. Vou levar um barbeador aí pra rapar bigode grosso. Traga, que eu quero levar um sapo pra passar no c******, ô pai, mas tua mãe, vagabundo. Meu tá bonito. Eu tô ligado no programa como são. Biga, diga, como são. Calma, calma! Tome na grande, atenção, carnício, eu vou ligar agora pra Izavela Costa. Exatamente. Eu vou perguntar se ela quer um ministério, porque a gente tá sobrando os ministérios. Ministério? Eu distribuo os ministérios. Ah, não. Porque ela quer, ela é conhecida como canelão. Eixa, canelão. Será, hein? Será, hein? Será, hein? Vamos, 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 vamos. Alô. 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 Quer falar com Isabela? Quem gostaria? Sou eu, Isabela. Tudo bem com você? Tudo. Isabela, eu tô lhe ligando ao seguinte, é pra saber da sua intenção de querer algum ministério, tá entendendo? Ministério? É, apareceram em vaga, sabe? A respeito de que isso aí? Eu não tô entendendo. Seu nome é Isabela, né? Isso, isso. Bom, pra ser o nome da senhora, sobrenome, contato, telefone, tudo direitinho, dizendo que a senhora teria algum interesse em alguns ministérios, tá entendendo? Não, senhor. Tem algo errado aí. Não tem nada a ver comigo. A senhora gostaria de qual, Isabela? O Ministério da Pesca, o Ministério Moral e Cívica, tecnologia, o Ministério de louvor. Qual é o que a senhora quer? Eu não sei nem que ministério é esse, meu amor. É preciso de eu estudar pra ver isso aí, o que que é, ou procurar uma pessoa que me possa... Não. Não, não tem... Isso aí não tem encabimento. Pois, de certo que a senhora é queira o Ministério dos Transportes, que a senhora é a Conelão, né? Que anda muito. Ah, pois é, meu filho. Não, você tá enganado, tá bom? Conelão? Oh, meu filho. Tá aí, tá? Quem? Canelão. Você quer fazer palhaçada? Eu tava fazendo palhaçada com a sua mãe, viu? Com o seu pai. Com o seu apestado. Sai do telefone, vai chamar Canelão, vai. Eu sei lá quem é Canelão, moço. Você me respeite. Tu parece que tem umas Canelões igual a elas também. Eu achava melhor você me respeitar. Tu deve ter aquelas Canelas velhas finas, cheio de pereba, né? Filho de uma p***, é filho de uma p***. É. O perraque é só o que fazer, seu sem vergonha. Canelão? O perraque é raro, viu? Esse é brava, meu irmão. A hora do moção. Brigadinha, a moção. Quem achou mulher normal? Eu vou jogar fulharando, eu vou lutar agora pra Elza de Santos, fogueira. É, gente. Eu vou dizer que ela só quer a canela agora de nove. Olha a regra. A moda nova. Tudo bem, novinha? Eu tô querendo, você não pode me dar. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Alô? Alô, eu queria falar com Elza de Santos. Ferreira. Exatamente, Elza de Santos Ferreira. E por que é, dona Elza, a gente tá ligando pra saber por que é que a senhora agora só quer ser chamada de novinha e quer que a gente troque um pedido aqui pra trocar seu nome nas redes sociais? Não, não pedi pra mudar nome, não. Não, não pedi pra mudar nome, não. Com certeza. Por que a senhora fez esse pedido, dona Elza? Não, não quero, não. Porque eu não fiz esse pedido. Só se alguém fez por mim. Mas o que a senhora não é só apropriado, não, pra senhora, esse nome novinha? É, não. Não é apropriado e nem eu gosto de apelido. Ah, então deixou botar aqui pra não sair nas redes sociais o nome da senhora novinha. Agora eu gostaria de saber quem fez esse pedido, porque eu não fiz. Não, Elza. Porque a senhora sabe quem foi que fez, que a pessoa ligou do seu número. Agora ela já tá me deixando é preocupada, é, é, assistada. Porque é que vai pedir, fazer o pedido, se não foi eu. Só pra eu tirar uma dúvida, se é a senhora mesmo. A, a, a senhora é um supor, o senhor manda, oi, gordo, é? Não sei, nem quero saber. Não é oi, gordo, não? Vou botar meu esposo pra falar com vocês. Vai, oi, Deus. Não, não, não. Não, não, não. Mas se chamar de novinha, uma coisa tão assim, levanta a autoestima da mulher. É oi, não, não, não. Não, nem a autoestima não, né? Mas oi, gordo, ela botou oi, gordo. Oi, oi, gordo. Oi, oi, gordo. Lega, 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 lega. Tem oi, grande, nas corras dos outros. É oi, não, é oi, não. Homem, homem. O carnista. Não pode ver a pessoa com nada. Homem, homem. Alô. Alô, nome da senhora da casa doi, gordo, deseja falar com quem? Com a sua mãe, se eu falar da p***. Vá tomar no seu p***, seu viado sem vergonha. Para de jogar para as casaleias que eu te falei do c***. Se ferra, vagabundo sem vergonha. Tu não tem o que fazer, vai para a batataça do asfalto. E oi, gordo. Moleque. Vai para o inferno, desgraçado. Vai para a casa do cão. É lindo meu filho para esse lugar não, mulher. É lindo meu filho para esse lugar não, mulher. Eu estou ligado no programa do C***. Vigodinha, como são? Chama, chama, chama na grande. Babilônia e chama. Eu vou ligar agora para a massa. Mas eu não gostei muito assim. A voz da mulher fica bem fininha. Tipo a do mar... Ele fez depilação. Oi. Alô, Márcia? É. É Márcia que está falando, né? É, sim. Márcia, aqui é da ASMA, que é a Associação das Marombadas. E a gente está sabendo que você está fazendo uso de anabolizante. É verdade? Eu não tenho no uso nada disso. Quem está lhe contando essa história? Lhe cortar logo essa história, que eu não sei disso que você está falando. É, os comentários que você está usando. Eu não sei nem quem está enviando isso. Eu não uso nada disso. Eu não sei nem o que é isso aí. Márcia, eu estou achando a sua voz um pouco grossa. Ela mudou depois que tomou anabolizante? Não, a minha voz é a mesma. Márcia, todo mundo usa anabolizante. Diz que não usa. Seja sincera com a gente. Eu estou sendo sincero. Então, essa anabolizante que você tomou, Márcia, não fez muito efeito, não. Porque tanta voz com uma canela tão fina... Eu não tomei, moço, isso. E até logo não liga mais pra mim, não. Por isso que tu ficou cabeludo, chamam tu de Pantanal, é? É no braço teu c... mesmo. Pantanal? Pantanal? Não, não tomei, não. Não tem gente que está rapaz. Não, atualmente, doutor. Essa Pantanal não tem estabilidade norte-americana e nem alta escorte, Márcia. Pantanal? Liga, 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 liga. Pantanal? Olha, que anabolizante de Mouricó. Olha, vagabundo, teu número está registrado aqui, viu? Tu ligou pra pessoa errada e a federal vai saber do teu número. Tu ligou pra pessoa errada que é o teu vinho. Te lascou, viu? Eu já poni, sabe que tu é Pantanal? O número dele está registrado. Olha só o que faltava mesmo. Uma cadeia dos teus couros, viu? Irresponsável. Tá falando é com mulher. Mulher? Não é com a vagabunda, não. Não é desse teu número. Liga, liga, liga. É isso, foi bom mesmo tu ter mostrado o teu númerozinho, que agora a gente vai chegar uma intimação pra tu aí. Tu vai parar agora de mexer, tu vai mexer ou foi com a mulher, não foi com a vagabunda, não. Mulher? Viu? Aguarda, aguarda, viu? Ei, deixa eu pegar os anabolizantes de Pantanal. Você vai pagar na cadeia, meu amigo. É isso, Pantanal. Vai dar tempo de correr. É a hora do moção. Mais uma pegadinha do canal André. Eu vou lhe dar o seguinte, eu vou lhe dar pra Liduíno, que é o filho. Liduíno. Lucinha é o pai. É. Lucimeira é a mãe. A filha da dona. E você que eles encomendaram neve. Neve? Neve. Eles moram no sertão, mas encomendaram neve. É igual um androide. Aí a anjela, né, o neve, pra te dar. É que eu sou com papinha bem molinha. Viu? Não, não, não. Tá se desmarrachando. Não, não, não. Alô? Alô, é o seu Rufino? Viga. É o seu Rufino que tá falando, né? É. Seu Rufino, é sobre a neve que o senhor tá querendo que vá pra aí, né? Quem? A neve que o senhor contratou pra chegar aí. Alô? Ô, você tá falando aí com o seu Rufino sobre a neve? O quê? É o respeito da neve que pediram pra gente. Neve? Ô, ô, ô. Você nem que se trata, patrão? Pois, ó, tá aqui no nome de Rufino, que é o pai, Lucimeira, mãe, e Liduíno, que é o filho, que fizeram um pedido de neve pra gente entregar isso. Meu patrão, que negócio de neve. Ha, que conversa. Você deve ser o filho deles, Liduíno. Eles pediram essa neve aqui. E quem foi que pediu? Me diz aí o nome. Uma das pessoas que pediram foi Lucimeira. Eu não pedi o gelo, nada, rapaz, que ela não ligou nada pra ir, não, rapaz. Eu não. Quer conversa? Pois, então eu vou mandar essa neve pra ir a cobrar antes que ela derrita, viu? Porra, mande, rapaz. Rapaz, tu é um cliente muito chato, viu? Chato é tu, filho de rufino. Se não mandar logo a neve se derrita. Alô? Liduíno na neve já derreteu a metade, mas vocês vão pagar todas, viu? Ah, vai te f***, rapaz. Vai te f***, rapaz. Tu sabe com o que é que tu tá falando, porra? Tu sabe com o que é que tu tá falando? Tu sabe quem eu sou? Na hora que você chegar aqui, você vai saber com o que é que cê tá falando, viu? Não, eu só vou se você pagar. Ora, você me respeite, rapaz. Que me ver. Você me respeite, rapaz. Me ver. Tome vergonha, rapaz. Eu fico nervoso, né, vó? Ih, que nervoso, rapaz. Quem é que podia porra de neve aqui, rapaz? Eu vou aí, viu? Venha. Pois eu vou, porque essa neve tá no nome de papinha, que é tu, né? Pô, e pega essa papinha e toca na sua b****, viu? Que aí você vai saber com o que é que cê tá falando, viu? E não é com papinha? Agora é o seguinte, eu vou ligar pra Rose. Onde é? Ficida com barriga de cavalo. Eita. Será, hein? Vou dizer o seguinte, o povo tá tudo chateado. O quê? Porque ela tá contando o final do filme pro pessoal. Eita. Eita. Pessoal, vai pro cinema, paga, parceiro, que ela fica na fila. Cê sabe quem é que morre no final? Eu tu sabia que fulaninha ela morre afogada? Ah, não sei. Pode contar não, pode não. Não é essa não. É tipo o fuxito do filme. Ela é o-o-eira. Ah, não, não comendo. O povo tem raiva. É, realmente, é que não tem graça. A gente tá em um dinheiro, né? Alô? Alô, Rose? Alô, tá ruim a ligação. Tá me ouvindo? Cê quer falar com quem? Ia falar com Dona Rose. O que era? Aqui é da Associação do Filme de Hollywood, que a senhora tá sendo acusada pelo pessoal da internet de assistir o filme primeiro na internet e depois contar o final do filme pra todo mundo, pra ninguém querer assistir o filme. Pois não é aqui não, viu? Que aqui não tem internet não e ninguém não sabe nem mexer com isso. Mas não é você que tá contando o final do filme? Não, não é aqui daqui não, viu? Foi engano. Pra que você tá fazendo isso, hein, Rose? Contando o final do filme pro povo? Não. Tá até desligada da tomada. Hoje eu nem liguei ela. Olha. Não liguei nem televisão. Pois, Rose, se a senhora tivesse ligado, a senhora ia ver um filme que tá passando na barriga de um cavalo. Acredita? Ai, que danado. Ua! 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 A barriga do cavalo! Ua! Eu linda, eu fiz uma barriga de um cavalo, as mostras, depois mostras porque não pega a barriga. Ah, é? Ua! Ua! A genome. Alô. Alô, tem como se chamar a barriga de cavalo aí, por favor? Ah, que negócio é esse negócio de barriga de cavalo? É a barriga de rosto, tá igual de um cavalo? É, deixa dessa p**** tua mãe que tá. Ai, não é dela. Fila de uma p****. A barriga também tá parecendo a de uma cavala. Olha aqui, fila da p****. Eu tô com o teu número do teu telefone aqui. Ouviu, seu imbecil? Ouvi não. Tô barriga de cavalo, cavalo na frente. Você vai te ferrar, fila de uma p****. Você fica fazendo piadinha no telefone. Você me respeita, seu moleque. Você não me conhece, seu palhaço. Mas você me conhece. Vem ligando pra mim, né? Eu não liguei pra você, não, seu imbecil. Ligou e disse que te pariu, menina. Essa barriga de cavalo. Vai te ferrar, fila de uma p****. Cosa gata de abu! Por aqui é o pé. É o pé. É o oce. 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 Olha o caminhão.